A preocupação com a proliferação do mosquito Aedes aegypti continua. Ele é o vetor para a transmissão de doenças como o zika vírus, a dengue e a febre chikungunya. No Paraná, esse é o momento de alerta para as arboviroses. Quando se trata de chikungunya, já são 135 casos notificados, 9 confirmados e 70 em investigação. Na sétima regional de saúde, que compreende os 15 municípios da microrregião, já são dois casos confirmados, os dois em Pato Branco. Dois casos seguem investigação. Com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde para identificação da doença, um treinamento macro-regional será realizado no dia 2 de março em Pato Branco. Ele é muito similar à sintomatologia da dengue e muitas vezes o paciente tem dificuldade de entender o que é uma dor articular, do que é uma dor muscular, o que diferencia entre dengue e chikungunya. Então, é para orientar os profissionais de saúde neste momento, para que eles façam o melhor manejo possível para evitar o sofrimento do paciente. A chefe da sétima regional de saúde explica que a capacitação será realizada nos períodos da manhã e da tarde e é voltada a profissionais da atenção primária à saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais públicos e privados. Nós temos um convite virtual que nós estamos distribuindo para os municípios que farão, replicarão, né, obviamente, mas também se quiser entrar em contato com a regional de saúde também está à disposição, né, o nosso telefone e aí você recebe esse convite virtual, nele está contido um QR Code, né, que dá acesso à inscrição. Se para os profissionais da área da saúde, capacitações como essa são importantes para conseguir identificar a doença e dar ao paciente o melhor tratamento, para a população o grande pedido é prevenção. Evitar deixar água parada em locais onde o mosquito possa se procriar, já que essa é uma estação com altas temperaturas e chuvas frequentes. Outro pedido é permitir a entrada dos agentes de endemias, que realizam vistorias nos locais e ajudam a eliminar os possíveis criadouros do mosquito, transmissor da dengue, da chikungunya e também do zika vírus. Em caso de sintomas, a principal orientação é procurar a unidade de saúde mais próxima o mais rápido possível. Higianara Sens, enfermeira da Vigilância Epidemiológica da 7ª Regional de Saúde, fala sobre os sintomas mais comuns da doença. A chikungunya tem alguns sintomas característicos, como o maior deles é a dor articular, diferente da dengue, que é uma dor muscular. Então é uma febre alta, 38,5% acima, pode ter muita dor articular, cefaleia, que é a dor de cabeça, dor no corpo e também o exantema, podendo ele coçar ou não. O exantema são as manchas. Isso, são as manchas.